Com certeza essa situação já aconteceu com você. Você está na rua e... Oh não! Oh não! A bateria do meu celular acabou! E eu não tenho nenhuma tomada por perto! Estou devastado! Seus problemas acabaram com a nova mochila da Rennergy. Você pode recarregar a sua bateria enquanto você anda. Além de ajudar a natureza, você economiza na conta de luz. É, eu não sei o que foi tudo aquilo. Mas falando desse tipo de tecnologia, não é como se fosse uma coisa nova. Até porque a energia solar vem do século XIX. Percorrer um longo caminho até chegar aqui. Sendo aperfeiçoada para que se torne cada vez mais acessível. Afinal, energia do futuro é energia renovável. E o mais importante, limpa. Dá licença, bro. Eu não quero papo sobre ecologia, tá ligado? Só quero uma bag malada para eu ir para a escola e para o meu celular não acabar a bateria. Porque se meu celular acaba a bateria, um pedaço da minha alma vai embora. Tá legal? Chega. Todo mundo fora. Então. Meu nome é Pedro. Eu faço parte do projeto da Rennergy. Junto com meus colegas Luiz, Arthur, Augusto e Thiago. Criamos essa startup com a ajuda de muitas pessoas da área. A ideia do projeto é um negócio bem simples. É basicamente uma mochila com a placa fotovoltaica atrás. Onde vai captando a luz do sol. Carregando um powerbank que você conecta no seu celular e carrega a sua bateria. Muito simples, muito fácil. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque você curtiu. Então curta o vídeo para poder apoiar o projeto e muito obrigado por assistir. E também confira o link da descrição para acessar o site da Rennergy e adquirir agora mesmo a sua própria mochila do futuro.